Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde e com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Adriartes em Crochê. Desde já eu te peço o teu like, deixa um like aí pra mim, tá pessoal? Pra que o YouTube possa estar divulgando o meu trabalho e sabendo assim que vocês estão gostando do meu trabalho, dos meus vídeo-aula, tá? Se você quer se inscrever no meu canal, se inscreve aí, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as notificações. Compartilha aí com as amigas. Olha que graça, olha que linda essa xuxinha, gente. Olha o detalhe, olha que linda. Eu amei o resultado, achei um modelo lindo, modelo bem diferente. Gente, vocês podem estar fazendo pra vender, pra presentear. Pode estar fazendo em outras cores ou três cores aqui, ó. Faz uma cor aqui, outra aqui. Aí vai dar a criação de vocês, ó. Achei lindo. Olha aqui, ó. Bem rápido, bem fácil de confeccionar. Espero que vocês gostem, tá? O meu resultado. Bem linda mesmo, bem diferente. Vamos lá, o passo a passo? Vou estar precisando aqui de um elástico, tá? Vocês podem utilizar o elástico aí da preferência de vocês. Vou usar uma agulha 1.75 e vou utilizar a linha Anne. Mas aí vocês usam a linha e a agulha da preferência de vocês. Vou estar prendendo meu fio aqui, tá? No elástico. Eu vou estar envolvendo esse fio com o crochê, com a linha, aqui, ó. Vou estar puxando lá atrás, vem aqui, ó. E prendo com o ponto baixíssimo. Vou fazer dessa forma. Por toda a volta. Sempre nessa sequência, tá? Vou soltar aqui a minha linha. E sempre juntando aqui, ó. Porque o trabalho fique bem feitinho, tá? E essa sequência, é... Vamos fazer múltiplos de quatro, tá? Não ter uma contagem certa, porque eu não sei a linha que você está usando. Mas, pra dar certo, tem que ser múltiplos de quatro, tá? Eu vou concluir aqui os meus. Ah, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta aqui no meu elástico. Aqui no meu deu, no total, setenta e dois, tá? Múltiplos de quatro. Agora, eu vou estar subindo três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. O que equivale a um ponto alto. Vem aqui no próximo aqui, eu faço um ponto alto. Vem aqui no próximo e faço outro ponto alto. Aqui no próximo aqui, outro ponto alto. Agora, vamos fazer três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo aqui, ó. E vou fazer outro bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo aqui. Vou fazer outro bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo, faço quatro pontos altos novamente. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Três. Três correntinhas. Vem aqui no próximo aqui e faço um bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. E essa sequência eu vou fazer por toda a volta. Vamos fazer bloquinhos de quatro pontos altos, separado por três correntinhas. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta aqui, ó. Deu certinho aqui, ó. Agora eu vou finalizar com três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesse, nessas correntinhas aqui, aqui ó, na terceira, ó. Prendo com ponto baixíssimo. Ó, ficando assim. Agora eu vou andar com pontos baixíssimo até esse espacinho aqui. Vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Vou dar duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço um ponto alto duplo. Faço três correntinhas. Uma, duas. Três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Faço duas correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Agora eu venho com esse próximo espacinho aqui e faço três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço três pontos altos duplos. Um. Dois. 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 Vou soltar aqui minha linha. Faço duas correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Venho aqui pra esse próximo espacinho aqui. aqui e faço três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Faço três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Dou duas laçadas na agulha. Volto aqui e faço três pontos altos duplos. Um. Dois. Três. Ficando assim. E essa sequência vamos fazer por toda a volta. Voltando aqui com vocês. Eu já dei toda a volta aqui, ó. Chegando aqui no finalzinho aqui, ó. Eu vou fazer uma correntinha. Venho aqui, ó. Aliás. Não vou fazer nenhuma correntinha. Venho aqui e faço um ponto. Um ponto alto. Assim, ó. Vou subir duas correntinhas. Uma, duas correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui e vou fazer um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. Vou dar duas laçadas na agulha. Venho aqui e faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas, volto aqui e faço um picô. Vou dar duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Ó, ficando assim. Vai ser um, dois, três, quatro pontos altos duplos com três picôs. Faço uma, duas correntinhas, venho aqui nesse espacinho aqui, ó, e prendo com ponto baixo. Subo uma, duas correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas, volto aqui e faço um picô. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas, volto aqui e faço um picô. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Subo uma, duas, três correntinhas, volto aqui e faço um picô. E finalizo aqui, ó, com um ponto alto duplo. Ficando assim. Faço duas correntinhas, venho aqui nesse espacinho aqui novamente e prendo com ponto baixo. Faço duas correntinhas, dou duas laçadas na agulha, venho nesse espacinho aqui e faço um ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Faço uma, duas, três correntinhas. Volto aqui e faço um picô. E pra finalizar, faço outro ponto alto duplo. Ficando dessa forma. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por toda a volta, tá? Vai ser a nossa última volta pra finalizar a xuxinha. Vou concluir aqui os meus e daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta aqui, ó. Vou finalizar aqui, ó, no início. Onde tinha aqui as duas correntinhas. Vou fazer duas correntinhas. Finalizo aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou tá cortando esse fio. Vou arrematar aqui por dentro. Preciso arrematar o de vocês, tá? Está pronta a xuxinha. Olha que graça. Olha que linda que ficou. Olha. E essa cor é linda, maravilhosa. É meio rosado, né? Essa cor. Ó, se você gostou, dá o teu like. Faz aí um comentário. Compartilha aí com as amigas. É, aqui no meu canal, pessoal, Tem uma playlist só de xuxinha, tá? Você pode estar fazendo pra vender, pra presentear. Até mesmo pra netinha, pra sua filha. Tem muitos modelos lindos, tá? E eu vou, ao longo desse ano, né? Se Deus quiser, eu vou trazer outros modelos. Mais lindos ainda, tá? Olha que graça que ficou. Espero que vocês tenham gostado, tá? Olha que lindo. Então, não esquece de deixar o teu like. Fazer um comentário. Se inscreve aí no meu canal, tá? Ativa o sininho pra você ficar por dentro de todas as notificações. Vou finalizar aqui. Até o próximo vídeo aula. Fiquem todos com Deus, tá? Bye, bye.